É, nada, nada é impossível para o nosso Deus, então o que é que nós entendemos? Quando nós estamos falando de cultura do céu, de reino de Deus, nós estamos falando que primeiro, nada pode acabar Segundo, a esperança, terceiro, Deus tem sempre um plano, vai pegando aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, e diante de tudo isso, as pessoas estão descrentes, estão se esquecendo desse poder, desse sobrenatural que a igreja carrega Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, aleluia, olha, eu disse que eu vou liberar aqui, em nome de Jesus, olha Tem pessoas, é, saindo da igreja, porque estão, se decepcionaram, não acreditam mais nas coisas, deixa eu dizer uma coisa para você O mundo aí fora decepciona você todos os dias, e você não sai do mundo Todos os dias é uma nova, agora é a última hora Vocês estão bravando, né? Amendoia Eu não sei como o povo faz o tanto de dinheiro Numa sala, 4x4, 3x3 É uma decepção a mais da outra, e a gente não sai do mundo Alguém, alguém já se decepcionou com o mundo, e saiu do mundo? Me conte como você fez Mas alguma coisa acontece dentro da igreja, e nós nos decepcionamos, e aí a igreja já não presta Vai pegando aí Vai pegando aí, em nome de Jesus Calma que nós vamos voltar lá na história de Jair Eu só estou animando, preparando você para nós voltarmos no texto Aleluia Aleluia Glória a Deus Então eu quero dizer isso para você O que é a igreja? A igreja é o organismo vivo de Deus Para manifestar o reino de Deus nessa terra Agora dentro do conceito família Nós não podemos se esquecer disso Que a família, ela é a igreja É o organismo vivo De Deus para manifestar o seu reino nessa terra Agora o fato é que nós, a estrutura da família Nós estamos muitas vezes mais parecidos com qualquer outra coisa Menos com a família É filho que não respeita os pais É marido pulando cerca É esposa Aleluia E eu quero, desculpe, eu estou insistindo Aleluia O Espírito Santo está dizendo A família Somos nós, família Que carregamos o mesmo Espírito Que ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré Nós queremos a glória da ressurreição Quem quer a glória da ressurreição, irmãos? Nossa, meia dúzia de pessoas Que pena Eu disse que quem quer ver a glória da ressurreição Aleluia Nós queremos a glória da manifestação da ressurreição Que ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré Mas não queremos pagar o preço que o torna possível Aleluia Vamos em frente Vamos em frente Em nome de Jesus Primeiro a Pedro Não precisa abrir Está escrito Capítulo 2, verso 9 Está escrito assim Mas vós sois geração eleita Sacerdócio real Nação santa A nação só é santa Se o sacerdócio for real Nós precisamos entender isso Então eu preciso entender o meu papel na sociedade Para fazer Jesus Cristo Nascer Onde ele não nasceu ainda E há famílias Escute, escute isso Há famílias que estão há muito tempo dentro da igreja Mas Jesus Cristo não nasceu na sua casa Nós estamos aqui Estamos caminhando O ambiente é gostoso É agradável A gente simpatiza Mas nós não estamos fazendo Jesus Cristo Nascer no ambiente Contexto Família Aleluia Tem alguém aí? Aleluia Glória a Deus Eu estou animado Então eu preciso entender isso Eu preciso fazer Jesus nascer Os espaços vazios Aonde Jesus Cristo não nasceu ainda Eu preciso fazer Jesus nascer Lucas capítulo 17 Verso 20 e 21 Jesus é perguntado pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus E Alguns dizem Virá Assim Ou assim Ou assim Não, não, não O reino de Deus não vem com visível aparência O reino de Deus está aí dentro O fato é que nós não estamos fazendo o reino de Deus Aparecer na nossa própria casa, irmãos Na nossa Como o contexto Dentro do contexto família Muitas vezes é marido se perdendo dentro da sua própria casa Como o texto da dracma perdida O texto diz que ela perdeu a sua dracma Dentro da sua própria casa O que Jesus Cristo representa para a sua família Nós estamos indo para lá Estamos indo para cá Estamos indo para frente Estamos indo para trás Mas o que precisa ser estabelecido Como o reino de Deus Dentro da nossa própria casa Estamos tratando meio que superficialmente Jesus Cristo está voltando Glória a Deus Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo O Espírito e a noiva dizem vem O Espírito e a noiva dizem vem O Espírito e a noiva dizem vem Eu não vejo o dia Eu não vejo a hora Meu Deus Nós veremos o céu sabendo Ah meu pai Eu sou responsável Por manter O fogo aceso Do reino de Deus Dentro da minha própria casa Marido Marido A responsabilidade do sacerdócio Dentro da sua casa é seu O tema restauração da família Isso é sério Não trate isso Não trate isso como algo Simples Não trate isso como algo Sem valor Não, não, não A ideia O conceito Família Nasceu no coração Do pai Ainda que para a sociedade Isso é tratado Como algo Supérfluo Infelizmente As pessoas Pegam suas escovas de dente Se juntam E Ah vamos ver o que é que dá Casamento É uma versão Família 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 Reino de Deus E é muito interessante Porque nós temos alguns Algumas pessoas Que nós precisamos Sentar e conversar Porque as vezes Maqueia-se Maqueia A maquiagem Ela faz isso né Minha esposa Trabalha com maquiagem E ela deixa a pessoa Linda, maravilhosa Fica uau Você olha Mesmo que você gaste 5 quilos de maquiagem A pessoa fica linda E aí Existe um problema Muito sério Lá Na casa Família E nós não queremos Tratar Ou tratamos Não estamos tratando isso Com bons olhos E aí nós damos Aquela boa Maquiada Está tudo bem Chegamos na igreja Está tudo bem Nós adoramos Nós levantamos as mãos Nós até choramos E quando chegamos No conceito Família Quando voltamos Para a nossa casa Quem é a igreja? Filho faz o que Vê o pai fazendo O que você tem feito Pai Como exemplo Para o seu filho Mãe A sua filha Vai ser mãe Daqui uns dias Que exemplo de mãe Ela está vendo Que exemplo de esposa Ela está vendo Dentro da sua casa Aleluia Vamos em frente Vamos em frente Então eu preciso entender isso Que o reino de Deus Ele não vem com visível A aparência O reino de Deus Está aí dentro Então É O reino de Deus Não tem a ver Com as coisas aqui de fora Tem a ver com a resposta Que eu estou dando Para o cenário Em que eu estou inserido Aleluia E eu preciso entender isso Porque se eu não entender O que é sacerdócio Eu não entendo O que é igreja Se eu não entender O que é igreja Eu não entendo O que é família Eu não entendo O que é reino de Deus Aleluia O que é que nós entendemos Na história de Sodoma e Gomorra Se tivesse dez pessoas Dez pessoas ali Que tivesse manifestado O reino de Deus Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra Então o que é que nós entendemos Com essa história O que destrói uma geração Ou uma cidade Não é a presença do índio É a ausência do justo E quando eu estou falando justo Eu estou falando de você Pegar fogo Meu irmão Eu estou falando de você Sair do seu quadradinho Eu estou falando de você Que você precisa Estar queimando O reino de Deus A cultura do reino de Deus Precisa estar pegando fogo Dentro do seu coração Nós precisamos sair Dessa coisa de É sociedade Sociedade Eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa para você A sociedade Não garante A sua estada Na eternidade O que garante A sua estada Na eternidade Ou da sua família É o reino de Deus É a palavra de Deus E nós estamos dando ênfase Por uma cultura da sociedade Nós estamos dando ênfase Puxa, mas Todo mundo faz isso A minha família ainda não está fazendo E nós estamos preocupados com isso Não, não Eu preciso estar preocupado Porque Jesus Cristo ainda não nasceu De fato na minha família Isso é que vai garantir A estada da sua família Na eternidade Aleluia Dá um sorriso para mim Por favor Aleluia Qual o propósito de uma vela A partir do momento que você Taca fogo na vela Dessa vela vai o que? Ela vai queimando E uma vez que ela está queimando Ela faz o que? Clareia tudo que está em volta Uma vez que você estiver pegando fogo Uma vez que o Espírito Santo Você estiver transportando Do Espírito Santo Uma vez que o Espírito Deus já botou fogo aí dentro Você precisa queimar E quando você estiver queimando Tudo à sua volta vai iluminar Quanto ainda tem de governo Quanto você ainda governa a sua vida? Quem está no controle? Estamos falando de restauração Amém? Aleluia Aleluia Agora Então Diante de tudo isso Eu quero voltar no texto Diante de tudo isso Nós entendemos que nós vivemos um tempo Não é um tempo de É É De aprovações disso ou daquilo É um tempo de convicção Diga convicções Nós precisamos ter a convicção Do reino de Deus A cultura do céu Dentro da nossa própria casa Deixa eu abrir um parênteses aqui E dizer uma coisa Está vindo Existem filhos Que ficam horas Jogando videogame Você se preocupa em Ao menos Instruir o seu filho Para que ele fique Pelo menos 10 minutos No seu secreto com Deus Jesus precisa nascer No conceito de família Percebe? Percebe como nós estamos soltos Muita vontade Percebe como a nossa família Está assim É tempo de convicção Filho Deixa ele fazer bico Ele faz bico agora Mas ele vai para a glória Ou você se preocupa Que ele faz bico E você dá um negócio para ele Você vai e ele fica Então Manifeste o reino de Deus Faça Jesus Cristo nascer Filho Isso aqui não garante O seu estado na eternidade Agora ele precisa ver Ter um bom exemplo Dentro da sua própria casa Aham Senão ele vai Ele vai mandar uma De direita em você Paz Você está fazendo isso para mim Mas você mesmo não faz Aleluia Aleluia Vamos em frente Então isso é um tempo De convicções Porque primeiro Não acabou Diga comigo Primeiro não acabou Segundo a esperança Terceiro Deus tem um plano Deus tem um plano Mas dentro dessa história aqui O conceito família Preste atenção Deixa eu compartilhar alguma coisa Aqui sobre esse texto No conceito família O texto aqui Ele está muito claro Que Jesus fica indignado Porque primeiro Já era uma pessoa Fluente Da sinagoga Vai até Jesus E fala Conta sobre um problema Dentro da onde está a sua Casa É que a sua filha Está muito mal Quase morrendo E aí Jesus E aí Jesus se compadece E diz Ok Eu vou lá com você E aí quando Jesus Está se aproximando O verso 24 Diz o seguinte É Ou melhor 23 Diz assim Tendo Jesus Chegado à casa Do chefe Ou seja De Jairo E vendo Os tocadores De flauta E o povo Em alvoroço Disse Retirai-vos Porque não está Morta Menina Preste atenção Na cultura judaica É comum É normal É Quando uma pessoa falece Morre Você até contrata Os 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 Tangedores Os tocadores de flauta Para que então Se faça aquele ambiente É De funeral Fúnebre É Porque a pessoa Realmente morreu Então É uma coisa Faz parte da cultura E aí quando Jesus Se depara com aquilo Ele diz Jairo Como é que você Quer que eu faça Um sombra natural Aqui Se você está Com esse povo Negativo Dentro da sua casa Expulsa Todo mundo Para fora E muitas vezes Nós estamos assim Dentro do conceito Família Como Jairo As vezes Nós até nos animamos Em pedir alguma coisa Para o senhor Mas basta alguém Chegar e começar A falar Já acabou Já morreu Não tem mais jeito E é só David Hitch É só acusação É só acusação E nós estamos dando Mais ênfase Para As frases Negativas Do que para O sobrenatural De Deus Exatamente Aqui Como essa história Estamos reproduzindo O que Jairo Fez Há mais de dois mil anos Atrás E diante do conceito Família Nós passamos Por muitas Muitas pressões Muitas cargas Muitas dificuldades E aí nós estamos Dando ouvido Para os flautistas De plantão Nós estamos Dando ouvido Para as pessoas Que estão nos dizendo Já acabou Já morreu Não mexe mais com isso Não tem mais jeito Não tem mais jeito E eu amo Essa história Porque Jesus veio Para acabar com isso Jesus está falando Para Jairo Jairo Por favor E outras palavras Sacudindo Jairo Jairo Eu estou prestes A fazer o sobrenatural Aqui Mas existe um ambiente Negativo Dentro da sua casa Bota esses flautistas Para correr Põe esse povo Para fora E eu me arrisco A dizer Irmãos Que as vezes Temos Dos flautistas Dentro Até mesmo Da própria igreja Estamos animados Com alguma situação Estamos começando A batalhar A fazer A trabalhar Sobre a restauração De alguma coisa E aí chegam os flautistas De plantão Foca no reino de Deus Foca na glória de Deus Eu esperava um homem Mais empolgante Parece-me até Como a reconstrução Dos muros De Neemias Neemias Capítulo 6 Parece que tem Sambalá de Tobias Aí de plantão Fazendo hora extra Nós estamos animados Com alguma coisa Estamos empenhados Em fazer alguma coisa Aí com os desagregados Aí chegam os desanimados Os desmotivadores Agora por que você vai fazer isso? Para de investir nisso E aí parece que nós vamos Nós estamos dando mais ênfase Para isso Parece que a nossa vida Está sendo levada para isso Para isso Está na hora de nós Expulsarmos os flautistas Irmãos Está na hora de nós Começarmos a acreditar No poder Sobrenatural Do reino de Deus Está na hora de nós Focarmos naquilo Que Deus realmente Pode fazer Você precisa Despertar para isso Nós precisamos Despertar para isso Esse é um tempo De convicções Você precisa ter convicção No Deus Que você serve Deixa eu dizer uma coisa Para você O fato de você Vir aqui Todo domingo À noite Isso ainda Não garante A sua estada Na glória Nós precisamos Manifestar No reino de Deus Nós precisamos Deslumbar Aquilo que Deus Realmente De fato Pode fazer Ou você só é cristão Quando você está aqui Ou você só acredita Na manifestação Da glória Quando você está aqui dentro Leve isso Para dentro Da sua casa Leve isso Para o seu trabalho Leve isso Para onde você for Nós precisamos Inserir isso Na sociedade O reino de Deus Está aí dentro A cultura do céu Precisa ser implantada Na sociedade Como? E de que forma? Através de você Que vai manifestar O reino de Deus E eu poderia aqui Perguntar para você Quem está sofrendo Aí uma perseguição Quem tem uma situação Difícil aí Todo mundo aqui Com certeza Levantaria as mãos Mas a ênfase aqui O contexto aqui é O quanto você ainda Está acreditando Que Deus pode fazer O quanto você ainda Está acreditando Que Deus pode restaurar O quanto você ainda Acredita Tempos de convicções Tempos de convicções Irmãos Irmãos Não são as nossas emoções Por favor As emoções Nos empurram Para fora da igreja Qualquer coisa O nosso emocional Já acha Que a gente não tem Que vir mais Na igreja Então eu quero dizer Uma coisa para você As suas emoções Precisam ficar Do lado de fora O que mantém você Aqui dentro E firme na pegada Com Deus É a convicção Que você tem Da restauração Que Deus está fazendo Na sua vida Por favor Se anime comigo Aleluia Aleluia Grande a Deus Aleluia Aleluia E nós estamos assim É Vira e mexe Mexe e vira Alguém chega para você E vem Mas vem forte Irmãos Para desmotivar você É impressionante É impressionante Esses dias Deram uma encostada No meu carro Foi para o concerto Tive que deixá-lo Arrumando E andei uns dias de Uber E eu vou dizer Uma coisa para você Eu gosto de falar De conversar E eu entrei O primeiro Conversamos Beleza pura O segundo O terceiro O maior quarto Amigo E aí Tudo bem? Glória a Deus Que pensam aí O trabalho do Uber É não está bom não Agora é só trocar Sempre com a 12 Não sei o que Foi só Com a coisa ruim Eu afastei para ele E eu dei um Wesley Quase que eu pedi perdão Para ele Então é assim Você precisa entender Eu falei Meu querido Por favor Você está com passageiro Tem gente que não tem carro Você está com carro Tem gente Você está trabalhando Tem gente que não está trabalhando Alegre-se em Deus Então nós estamos Com mais ênfase Oh meu pai Aleluia Nós estamos dando mais valor Com mais ênfase Nós estamos Nos voltando mais Para os problemas Que essa sociedade Nos empurra Ou tenta colocar Sobre nós Do que sobre aquilo Que Deus realmente A igreja Às vezes eu digo isso Para minha esposa Eu não estou dizendo A igreja aqui local Por favor me entenda Às vezes eu sinto A igreja Porque agora Esses aplicativos É uma bênção Ajuda muito a gente Mas quer saber de alguém Baixe um aplicativo No seu celular Você vai saber Tudo da pessoa Até o que não deve Você também fica sabendo Aí Pedi que eu ia falar Aleluia A bendita aplicativa Aí Me ajuda o Espírito Santo Aí nós estamos Fazendo essas coisas Irmãos E Meu pai O que eu estava falando Me ajuda Aleluia O que? É fazendo o pecado Obrigado Aí Nós estamos É Dando mais ênfase Para Os problemas Do que para aquilo Que Deus pode fazer E aí Você quer ver alguém Passando Algum problema É Baixe um aplicativo Aí a pessoa Posta tudo Até a vida Não deve A vida da pessoa Fica exposta Mas você não vê A igreja Usando isso Como uma arma Nós não temos usado Essas ferramentas Irmãos Como uma arma Está aí Nas nossas mãos Senhor A gente Pachaco Se eu mandar uma mensagem Agora Para os grupos Imediatamente Mais de cem pessoas Vão ficar vendo Em frações De segundos E nós não estamos Dando isso Em É Em favor Ou em pró Da igreja Então nós precisamos Entender Tudo isso Que está acontecendo Nós precisamos Entender isso Jesus Cristo Precisa nascer Aonde ele não Nasceu ainda Dentro do conceito Família Senão Nós não vamos Conseguir chegar Amanhã Não vamos Chegar amanhã Primeiro Não acabou Segundo A esperança Terceiro Deus tem um plano Quantos ainda Acreditam nisso Quantos ainda Dentro do conceito Família Acredita que Deus Ainda pode fazer Alguma coisa Quantos ainda Acreditam que Deus Pode restaurar De fato A sua família Quantos ainda Acreditam A hora que o culto Estava Começando aqui Eu vi que Vocês tem um trabalho Com os moradores De rua também Não é Nós temos lá também Irmãos Que é Eu amo Esse tipo De trabalho Eu amo Esse tipo De trabalho Você pegar Uma pessoa Aí da rua Nessas condições E você Abraçar Essa pessoa E você Falar Meu querido O que Deus Fiz por mim Pode fazer Para você Não 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 Mas eu estou Assim Eu estou Perguntando Isso Eu estou Dizendo Se você Quiser Deus Pode fazer Isso Na sua vida Muitos querem Mas muitos Não querem Deixa eu dizer Uma coisa Para você Dizer Uma coisa Para você Remédio Na mão Não te Sara Remédio Na mão Não te Sara Você precisa Tomar o remédio Bíblia Na mão Não te Sara Você precisa Manifestar O que está Escrito aqui Dizer 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 que você É cristão E você Não praticar Isso Não é Cristianismo O texto Diz Uma coisa Que é Muito Interessante Olha o que Diz Número Coríntios Capítulo Primeiro Verso 21 Está Escrito Assim Visto Como na Sabedoria De Deus O mundo Não Conheceu Por sua Própria Sabedoria A prova É Deus Salvar Os que Crem Pela Loucura Da Pregação Então A minha Família Foi Salva Ou Está Sendo Salva Pela Loucura Da Pregação Do Evangelho Do Reino Então A cultura Que você Precisa Estabelecer Dentro Da Sua Casa Não É a Cultura De Uma Moda Não É a Cultura Que Alguém Diz Para Você Não É a Cultura De Um Programa De Televisão É a Cultura Do Céu É a Cultura Do Reino E Isso É loucura As Pessoas Vão Ler Para Sua Família E Vão Dizer Meu Deus O Irmão João Ficou Dord Tem algum João Aqui A Família Do Irmão João Dordou De Vez Agora Agora Eles Falam Negócio Estranho Ninguém Entende Nada Agora Sai Abraçando Todo Mundo Os Filhos